A blogueira de make vem. Olha, gente, o que eu comprei ontem. O meu reflexo. Eu comprei ontem lá no shopping, né? Eu queria uma paleta com mais cores, assim. Mais colorida, mais diversidade de cores. Pra eu não usar nenhuma. Só pra dizer que eu tenho. Porque é mais bonito. Mas é isso. Eu vou passar agora. Eu não tenho costume de usar... De fazer nada no olho, né? Mas eu vou começar a fazer, gente. Como é? Eu vou tentar aqui. Vou botar um azul. Eu vou seguir o que eu vi a menina fazendo. E uma vez eu tentei fazer também. Não ficou ruim. Ocorreu um problema. Tente novamente. Assim. Pronto, gente. Esse é o resultado. Eu fiz um olho nada e uma boca nada. E agora eu vou ali. Minha mãe e meu irmão. Nós vamos... Comprar um negócio pra Miguel. Tinha prometido. Vou deixar aqui... Meu agradecimento. Meu elogio também às meninas. Dá sem forrar. Gente, não tem como. A pessoa entra pra dar uma olhada. Eu não consigo sair de lá sem nada na mão, não. Não consigo. As meninas me empurram o negócio de um jeito. De um jeito. Só não cumpri mais porque não tinha mais limite. Sem limite nenhum. Tá bom, Miguel? Sabe aqueles adolescentes chatos de filme? Que andam com fone no ouvido na rua? Miguel. De boné assim. Tipo, desse jeito assim. Fone no ouvido. Quando os outros falam. Gente, a visão que eu tinha era que ia ficar mais diferente. Ficou lindo. É XP. Daqui a pouco eu clarei. Ah, que nada. Bate o meu chocinho agora. Uhum. Gente, me ajuda a escolher uma bolsa pra mim. É essa daqui. Ou é essa daqui. Eu achei bonita, ó. Olha só. Uma linda diferente. Ou é essa. Já vou trocar de cabelo de novo. Hoje ainda, provavelmente. E ainda não postei o tutorial, gente. Ensinando a botar a lace aqui. Eu não sei botar. Vocês viram como eu fiquei com a lace a semana toda assim, né? Aparecendo a frente. Mas eu fiz no tutorial ensinando a vocês a colocar. E aí eu já vou mudar o cabelo já. Uhum. Uhum. Quanto... Eu só vende tão longe pra comer pão. Eu lembro que você me trouxe pra você pra comer pão, foi? Você sabe muito bem que isso aí vem primeiro de entrada. Não, eu não sei. Mas eu vou te comer. Tô com muita fome. Esqueça a bunda. Não é isso. Olha o melhor pedaço aí, né? Não pedaço aí, né? Pedança. Rapaz, você quer pior de vocês dois, irmão. Ô, Vanda. Ô, Vanda. Não preciso de homem pra porra nenhuma. Nunca viu? Ô, Vanda. Ô, Vanda. Olha lá a boca dos drama, vai. Ô, Vanda. Ô, Vanda. Que menina chata. Ô, Vanda. Que menina chata. Bom, aqui nós estamos vendo um... Um peixe. Um peixe. E isso aqui é uma bola de... Neve. Sorvete. Isso. Isso aqui é molho de... Brócolis. Saladinha de... Salmão. Isso aqui é o quê? Carne. Pita. Com pedaço de... Pita com... Gala. Parabéns pra você. Parabéns pra você nessa data, querido, que o quê? Muitas felicidades. Peraí. 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 Você tem que ver se tá bom. Você, ó lá, não vai se tornar. Dá a amizade. Continuar. Peraí. Um sigilo perigoso... Você tá louca, minha? Um sigilo perigoso... É mais ou menos desse jeito, mas o vídeo ia ficar tipo assim. Tipo isso. Porque aí eu vou começar a fazer uns conteúdos bem TikTok, essas coisas. E aí eu vou começar a fazer uns conteúdos bem TikTok, essa menina aqui, o que não sabe o que é? Vocês não sabem, não? Sim. Vocês não sabem, não? Não sabem, não? E aí eu vou começar a fazer uns conteúdos bem TikTok, essa menina aqui, o que é? Tá linda, meu amor. Por que você mexe assim pra cima? Gostou? Que cara de demente é essa? Quem é a mais linda do mundo? Ele. Quem é a mais linda do mundo? Ele. Tá linda, meu amor. Tá. Tchau. Gente, eu tava tão desanimada com esse cabelo. Tão desanimada, sério. Eu não tenho paciência mais pra cuidar dele, sabe? Por isso que eu fico trançando e tal. Não é que eu não goste dele. É porque realmente eu não tenho paciência pra cuidar. Mas aí quando eu apareço assim, vocês me enchem de elogio. Eu fico... Véi. 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 Tinha da raiva. Enfim. Vocês me animaram de novo. A autoestima do pai tava baixinha com o cabelo. Ai, vocês tão alugando bastante. Eu gosto. Obrigada. Tá? Obrigadinha. Não consigo responder todo mundo. Então, obrigada. Vou chorar. Peraí. 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 Peraí.